Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jefferson e dando sequência a série de vídeos sobre como trabalhar com TI, eu quero fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu quero hoje provar, eu vou provar para vocês como trabalhar com TI. Iniciar na área não é tão difícil como se imagina e que os salários são relativamente atraentes para o que é exigido de um iniciante, de uma pessoa que está entrando na área de TI. Bem, eu selecionei alguns sites para que vocês possam ver quais são os requisitos que as vagas pedem, quanto que elas pagam, o que é pedido de vocês, o que é esperado por vocês, eu vou comentar brevemente e depois eu vou mostrar também como vocês podem adquirir esse conhecimento, de uma forma gratuita ou até com um preço bem baixo. Bem, como eu falei com vocês, eu estou aqui no site do InfoJobs, eu selecionei algumas vagas. Esse aqui é sobre o técnico de suporte nível 2 na Sumaré. Se você for observar essa vaga, ele paga R$ 1.654,00, bruto mensal, modalidade CLT. E aqui ele pede conhecimentos, conhecimentos em Office 365, conhecimento em Skype for Business, conhecimento em configuração de e-mail, do Outlook. Essas informações todas, a maioria vocês conseguem gratuitamente na internet. A maioria delas, conhecimento em impressoras da laser, código de barras e térmicas, conhecimentos em coletores de código de barras e conhecimento de formatação GSO. São todas informações, 90% eu posso dizer aqui, que são informações que vocês conseguem gratuitamente na internet ou vocês conseguem bons cursos, praticamente de graça, por R$ 19,90, por R$ 29,90. E aqui ele está falando que ele pede a escolaridade mínima e o ensino superior completo. Ensino superior, na verdade ele não fala nem completo, ou seja, se você já estiver cursando, você pode se aplicar. Porém, mesmo que você não tenha ensino superior, essa aqui é uma dica, tá? Pode se aplicar. Ah, eu tenho 50% dos conhecimentos da vaga. Pode se aplicar. Por quê? Você, o trabalho de TI, o seu principal trabalho é solucionar problemas. A nossa função é basicamente solucionar. Seja você um técnico de suporte, uma pessoa que vai solucionar os problemas nos computadores dos usuários, seja você um analista de sistema, seja você um programador, um desenvolvedor que vai criar um aplicativo, você sempre está solucionando o problema. Por exemplo, os aplicativos de entregas, eles estão conectando pessoas que querem comprar algo e as pessoas que estão vendendo algo. Então, você está solucionando o problema dessas pessoas. Você está fazendo com que elas consigam de forma mais rápida, eficaz, algumas das vezes mais baratas, mais econômicas, a elas se comunicarem, elas começarem a fazer negócios entre si. Então, você está solucionando os problemas. Essa vaga, eu acredito que se você partindo do zero e você queira começar a desenvolver as suas habilidades em TI, eu daria de 3 a 6 meses para você estar pronto para essa vaga. De 3 a 6 meses você poderia. Isso um tempo normal, cada um tem o seu tempo. Mas, claro, tenha as pessoas que estão fora da curva, que vão pegar talvez com 2 meses, com 3 meses, menos de 3 meses, um pouquinho. Talvez, quem sabe, até com 1 mês. Mas, geralmente, eu acredito que em um prazo de 3 a 6 meses, a pessoa já estaria pronta para essa vaga aqui. E essa mesma vaga, com esses mesmos requisitos, pode pagar bem mais. Pode pagar bem, bem mais. Porque depende da sua experiência, depende da sua vida. Às vezes, você já tem alguma experiência no mercado. Às vezes, você já tem, por exemplo, para pessoas que já estão acima dos 30, acima dos 40. Embora não tenham todos esses conhecimentos, mas se tenham alguma quantidade de conhecimento razoável nessa área, a experiência de vida dessas pessoas podem agregar. E, claro, a gente vive num país que ainda tem um certo preconceito com as pessoas que têm uma certa idade. Porém, ao mesmo tempo, essas pessoas que já têm uma certa idade, elas oferecem uma bagagem, um conhecimento, uma experiência de vida, uma maturidade maior do que quem está entrando agora no mercado. Geralmente, pelo menos a maioria dos casos é isso. E vamos lá, mais uma vaga. Técnico de suporte do Nassu, 1.340. Salário baixo, gente. Às vezes, a gente olha assim, Ah, não, o salário baixo aqui é impossível viver. O custo de vida em São Paulo é caríssimo. O custo de vida no Rio é caríssimo. Mas, gente, salário baixo é uma oportunidade porque você pode conseguir aprender muito. Por exemplo, às vezes o mercado está difícil de você entrar, de conseguir aquela vaga de 1.700, de 2.800, de 5.000 reais. Mas se você não tem experiência, você está migrando de área, você está entrando no mercado, então vale a pena você aceitar um salário baixo, iniciar com um salário baixo para que você adquira a experiência, para que você performe aquela atividade que você está se propondo a fazer, para que você fique melhor e assim você possa agregar mais nas tarefas e dessa forma o seu salário aumentar. Então, na empresa que você tiver, quando você começar a ser mais produtivo, começar a agregar mais valor, caso a empresa não te desvalorize, você pode simplesmente tentar pedir um aumento, ou então, caso não tenha sucesso, você pode buscar uma outra vaga no mercado. E o TI sempre tem vagas, o TI está cheio de vagas. Atualmente, a gente tem muito mais vagas disponíveis do que profissionais qualificados para ocuparem essas vagas. Claro que tem profissionais de TI desempregados também, como qualquer área, mas eu acredito que a proporção referente a outras áreas é menor. E, ao mesmo tempo, esses profissionais têm coisas específicas, como alguns são muito específicos, outros são generalistas demais. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre generalista, sobre especialista, eu vou explicar cada um. Isso vai ficar para um outro vídeo. E vamos voltar aqui à vaga. Como vocês podem ver aqui, eles falam sobre atendimento nível 1 e nível 2. Telefônico, remoto e presencial. Basicamente, aqui você vai ficar em uma sala, vai atender o telefone dos usuários quando eles tiverem algum problema, vai usar uma ferramenta como o TeamViewer, ou o GameWare, ou outra ferramenta para fazer o acesso remoto dos usuários. E, quando é preciso, você vai até o local resolver o problema. Algumas empresas têm um sistema de chamado, outras não têm. Se você tiver um sistema de chamado, perfeito, você já consegue também ali, geralmente, já treinar toda a metodologia da IT, ou tudo mais, e isso vai agregar muito para você. Se não tem, se a empresa que você for não tem um sistema de chamado, procura um sistema de chamado gratuito, tem alguns na web, e implementa na empresa, faz o seu nome. É uma grande oportunidade. Hardware, reparos, trocas de peças, limpeza, diagnóstico, e soluções de problemas. Basicamente, deu um problema na memória, deu problema no HD, ou então, deu problema no, sei lá, se alguém utiliza ainda DVD ou ROM, ainda, você vai fazer a substituição de hardware, monitores, vai fazer a instalação. Basicamente, é isso, software. Software é a instalação de software em geral. Você vai, por exemplo, Java. Java, todas as empresas vivem tendo problema com Java. Instalar, atualizar, remover, remoção de antivírus também, instalação de antivírus de configuração, pacote Office também dá muito probleminha. Às vezes, você precisa, ah, meu Office está em inglês, eu preciso botar em português, você vai ajudar tudo nisso. E troca de, troca de armazenamento de fita de backup, de servidores, tem vídeos também na internet ensinando isso facilmente. E aqui está a oportunidade para quem não tem faculdade. Como eu falei, que não precisa de faculdade para iniciar, ensino médio, segundo grau completo. Tá? Você também consegue, se você está assistindo e não tem segundo grau completo, ah, mas eu não tenho segundo grau completo ainda. hoje é o básico do básico. Mas ainda assim, tem empresas que aceitam. Tá? Ainda assim, você vai encontrar empresas que aceitam mesmo sem segundo grau completo. Mas, gente, novamente, hoje o mercado está mais exigente, ensino médio é um básico. E aqui vem uma outra coisa interessante, que nesse momento que a gente está vivendo, isso aqui é, eu acho que vale, assim, adiciona, agrega muito ao salário. Porque assistência médica, assistência odontológica, auxílio farmácia, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e transporte. basicamente, isso aqui, ele aumenta o salário consideravelmente, porque o plano de saúde hoje, uma consistência odontológica está razoavelmente caro, está bem elevado o valor. E aqui nós temos que mais de 50 candidaturas para esta vaga, ou seja, não tem tanta concorrência assim, tá? Eu acho, bem, eu acho que já vi bem mais, concorrências bem maiores. Bem, vamos agora para a próxima. eu selecionei aqui, eu estou botando os dois extremos, eu selecionei agora para vocês o programador. Aqui é Flutter, Dart, eu vou, como eu estou fazendo esse vídeo para pessoas que não conhecem nada, o Flutter, com Dart, ele permite você fazer aplicações para celular Android e iOS, ou seja, para Apple, para iPhones e para telefones Android. Você com o Flutter, você consegue fazer, escrever uma vez, ou seja, você faz um aplicativo, e ele pode ser, pode rodar em ambos os titulares, tanto Android quanto iOS. E a área mobile, que é essa área de desenvolvimento de aplicativos para celular, ela está muito em alta, gente, olha aqui, não por isso, olha o salário, 10 mil reais. É isso mesmo. É PJ também, que é um prestador de serviço. Mas é isso mesmo, 10, 7, às vezes 15 mil, tem 20 mil, 30 mil reais também, já vi vagas nesse caso, depende, claro, da tua experiência. O especialista, lembra que eu falei que eu vou falar sobre especialista, generalista? Então, aqui os especialistas ganham mais, mas não tem tantas vagas para eles, eu vou explicar isso depois. Está aqui, o nível especialista, programador e-commerce em app, Flutter, Dart, com MySQL. Para você chegar para uma vaga dessa, você não vai ser, não tem como ser iniciante. Mas por que eu coloquei ela aqui? Eu quero mostrar para vocês, que vocês começando, a partir dos 1.340 reais, a trabalhar com TI, ganhando experiência, se você souber focar a sua carreira, se tiver boas estratégias, você pode chegar a esse salário aqui, pode passar, para as mesmas pessoas, para as mesmas empresas, que tem essas necessidades aqui no Brasil, também tem empresas no exterior, que precisam dessas pessoas, desses programadores, e diferente, eles vão pagar em dólar. Então, quando você converte, por exemplo, o dólar está mais ou menos 5, vamos supor que eles pagam 2 mil dólares, 2 mil dólares é um salário baixíssimo, já daria aí os 10 mil reais, só que geralmente eles não pagam só 2 mil dólares, eles pagam mais, 4 mil, 5 mil dólares. Então, você pode ver aí, se a gente está falando de 20, 30 mil reais, eu conheço uma pessoa, que ganha isso, eu queria muito ganhar, mas eu não estou nessa faixa ainda, mas eu conheço uma pessoa que ganha isso, mas é uma pessoa, já que tem anos de experiência com programação. Então, isso é interessante, da área da TI, porque você tem perspectiva de crescimento, tem perspectiva de um bom salário no futuro. E aqui, nós temos quantas candidaturas? Duas candidaturas para essa vaga, porque ela é um nível especialista, por isso ela se paga mais, não tem tantas pessoas com essa qualificação, mas vocês conseguem aprender também. Eu acredito que em um ano, dois anos, a pessoa estaria pronta para essa vaga. Depende muito, talvez umas pessoas fora da curva com um ano, acho difícil, mas sim, daria com um ano, se focar nisso, com um ano consegue, e dois anos, um tempo normal. Porque, apesar de ele estar pedindo só essas duas tecnologias, tem várias outras coisas, que uma pessoa vindo do zero, estou considerando uma pessoa que está vindo do zero, ela precisa aprender, antes de chegar a trabalhar aqui com o Flutter e Dart. Eu faço um outro vídeo, depois falando sobre guia de carreiras para vocês, falo sobre a trajetória que um programador pode fazer, se você quer se tornar um programador desenvolvedor, quais são os caminhos que você deve seguir, que vão te levar até você se tornar um programador. E posso também depois fazer um guia de carreira sobre suporte técnico, analista de TI, suporte de infraestrutura, e mostrar os caminhos que você pode seguir, até chegar também a esse target, a esse destino. Programador PHP. O PHP, gente, ele é um pouco diferente, porque uma linguagem, eu considero uma linguagem fácil, apesar que eu não programo muito em PHP, mas, pelo que eu já tive contato na faculdade, nos projetos que eu já desenvolvi, eu achei bem simples, de você começar a aprender, mas ele, você tem uma curva de aprendizagem menor, mas ele é uma ferramenta muito ampla, muito grande, é uma linguagem bem grande, tem vários frameworks. E vamos lá, para programadores PHP com experiência e integrações, aqui ele está exigindo alguma experiência, está pagando 3.500, só que tem vagas para PHP, que não pedem nenhuma experiência prévia, e pagam basicamente 2.000 reais, 1.800. E aqui tem uma grande diferença, olha o que ele pede aqui, pede curso técnico, posso garantir para vocês, que se você sabe PHP, está me ouvindo, você aprendeu PHP, eles não vão pedir o seu diploma técnico, e não estou falando para você mentir, você pode falar, simplesmente chegar e falar, olha, não tenho curso técnico, mas eu programo PHP, eu sei entregar o serviço que você está pedindo. E aqui na parte de programação, como eu falei, aqui exemplifica um pouco, ele está falando HTML, JavaScript e PHP, e provavelmente CSS também, às vezes geralmente precisam de CSS, CSS é uma tecnologia que dá o estilo, que dá a... como você consegue decorar a sua página, deixar ela toda bonitinha, como vocês podem ver aqui. O HTML você aprende aí, com duas semanas, uma semana, tranquilamente você aprende, o JavaScript, você consegue aprender o básico dele, com três semanas, e o PHP, eu acredito que com três meses, a pessoa já está desenvolvendo alguma coisa, seis meses, a pessoa já está, se a pessoa realmente se dedicar, já está criando um sistema, já está começando a entender como funciona. Bem, agora eu vou fazer, para mostrar para vocês, a parte que eu estava falando, sobre como é fácil você se preparar, para entrar na área de TI, como é fácil você se dar à sua casa, começar a estudar, e se preparar para a área de TI. Aqui eu separei, aqui eu não vou fazer, nenhuma divulgação de curso, tá? Eu estou, simplesmente digitei aqui, manutenção de computadores, e eu tive aqui, todos esses resultados, em português, para vocês, por R$25, R$25, se você procurar na internet, tem até cupons de R$19, que vai levar para R$19,90, esses cursos R$21,90. E aqui você tem vários cursos, de montagem e manutenção, de computadores, que é o Garoto da Informática, nome bem, diferente, é muito comum, eles chamarem a gente, de Garoto da Informática, tá? É bem comum. E aqui você tem vários cursos, baratos, com 4 horas e 1.5, com 11 horas de duração, aqui não falo horário, com 3.5 horas de duração, você já tem as avaliações, se os cursos são bons ou não, e a maioria aqui, tá vendo? Do zero, ou seja, você não precisa de conhecimento nenhum, para começar a aprender. E eu estou falando aqui, que com uma semana, na pior das hipóteses, isso que dá para matar, tem um dia, um curso desses aqui, um, dois dias, mas com uma semana, você já está sabendo bem, sobre, se sair do zero, para ter um bom conhecimento, sobre manutenção de computadores, sobre hardware, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, tipos de memória, enfim, vocês, tem uma chance, que poucos profissionais têm, porque vocês não precisam, de uma faculdade, para vocês poderem, trabalhar na área, por exemplo, como os enfermeiros precisam, às vezes, um técnico de enfermagem, precisa se filiar, a um órgão, para poder, para atuar na área, um médico, ele precisa também, de uma faculdade, obviamente, para trabalhar na área, o técnico de informática, não, o técnico de informática, o analista de informática, ele não necessariamente, precisa de uma, de uma faculdade, para isso, basta que ele consiga, solucionar problemas, que é, o principal ponto, que todos nós, temos que fazer, na área de informática, solucionar problemas, dando sequência aqui, eu selecionei, um outro, um outro curso, uma outra habilidade, que eu acho, que é fundamental, para quem está começando, é o rede de computadores, por que, por que isso, basicamente, você pode fazer, a manutenção da informática, dos computadores, mas você precisa, se conectar, hoje está tudo conectado, então, você precisa saber, trabalhar, com cabeamento, e com um pouco, de equipamentos, wireless, como eles funcionam, entender redes, TCP e IP, e se você não entende, o que eu estou falando, esses cursos, com 10 horas, 12 horas, 15, 20 horas, você vai estar, entendendo, vai estar afiado, olha aqui, vamos dar uma olhada, arquitetura de redes, eu acho que isso aqui, não é bem ideal, para quem está começando, esse aqui é um curso, talvez, não esse específico, mas o rede de TCP e IP, ele é um curso legal, para quem está começando, são 17,5 horas, sim, eles são um pouco, mais de tempo, porque eles são um pouco, tem mais detalhes, para vocês entenderem, é um pouquinho mais difícil, mas você não precisa, nem para você ter uma ideia, muitas pessoas, como se você entender, ser bom em matemática, aqui não, aqui você não precisa, ser muito bom em matemática, não, mas sim, matemática é fundamental em tudo, esse aqui, são os cursos mais especializados, para também, ensinar redes, mas são voltados, mais para os equipamentos, Cisco, é uma certificação, chamada CCNA, é uma certificação excelente, no mercado, se você tiver ela, você vai estar muito bem colocado, mas não recomendaria, você começar por ela, é muito conteúdo, para quem quer entrar no mercado, e ganhar experiência, lembra, o foco é ganhar experiência, e você tem vários cursos aqui, redes para iniciantes, que vão ensinar você, ou seja, com esses dois cursos, só esses dois cursos, você vai gastar em média, 40, 50, talvez 60 reais, e você vai estar em um mês, apto a começar a se aplicar, para algumas vagas, e se você continuar praticando, você vai aumentar, com as suas possibilidades, de vagas, que você pode se aplicar, e se você falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo investir nada, agora eu estou desempregado, agora eu estou cortando todos os cursos, bem, mas se você está me assistindo, pela internet, isso quer dizer, que você tem uma conexão, com a internet, e se você tem uma conexão, com a internet, você tem uma outra ferramenta, que não é só, para ver vídeos engraçados, mas também, para ver cursos, você pode ter cursos, e eu estou falando, claro, do YouTube, e eu estou aqui, com uma conta premium, aqui, mas você não precisa ter uma conta premium, você pode ter uma conta gratuita, e você, basta digitar, redes de computadores, que é curso de, curso de rede de computadores, você tem vários, alguns são de qualidades, outros nem tanto, mas é de graça, você tem, e se você está com tempo, para ver, assiste, vê que você melhor se adapta, porque talvez, um curso que seja ruim, para uma pessoa, é bom para outra, porque cada um tem uma didática, cada uma tem uma forma, de aprendizado, e uma dessas pessoas aqui, com certeza, vai ter um curso, que te atende, então você não precisa, nem gastar dinheiro, aí você fala comigo, ah, mas eu quero aprender programação, então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o curso de PHP, e aqui tem vários, cursos de PHP, eu estou colocando PHP, muita gente que já conhece, vai assim, ah, mas vai logo direto para Node, não começa com PHP, gente, PHP tem muito mercado, ainda, e eu não estou nem defendendo a linguagem, porque eu nem trabalho com a linguagem, mas, o PHP, ele tem muito mercado, muito trabalho freelancer, e para quem está começando do zero, pode ser uma boa começar, você pode também, se você quiser, para uma coisa mais moderna, curso de Node, tem agora também, o outro também, eu acho que é Dino, depois eu mostro para vocês, tem outro, tem outro curso, tem curso de Node, que você quer conhecer, curso de Java, JavaScript, curso de JavaScript, e tudo isso gratuito para vocês, então, assim, não tem desculpa, entrar na área, para começar a se desenvolver, porque ela, você pode começar ganhando pouco no início, mas em pouco tempo, com dois anos, você já está com um salário bom, ou razoável, com três, quatro anos, você já está com um salário bom, e daí, só depende de você, aumentar o seu salário, e a sua empregabilidade, ela é grande, a possibilidade de você estar empregado, daqui a dois, três, quatro, cinco, seis, dez anos, ela é grande, e mesmo quando você já tiver, já depois dos seus quarenta, cinquenta, sessenta, ainda tem área para você atuar em TI, bem, gente, eu queria só compartilhar com vocês, porque eu fiz a primeira apresentação, e pode parecer que, ah, ele está falando que é fácil, mas não é tão fácil assim, então eu queria mostrar para vocês, que sim, é fácil, as vagas não são tão exigentes, você pode se capacitar da sua casa, você pode se capacitar, ou com cursos pagos ou gratuitos, aqui eu coloquei só dois, mas tem vários outros cursos, eu posso fazer um review depois, sobre os cursos pagos, melhores cursos pagos, a maioria deles eu já fiz, eu já assinei em algum momento, você pode, tem outros cursos gratuitos, outras plataformas também, que eu também posso mostrar para vocês, e assim, se o conteúdo foi útil para vocês, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês conhecem alguém, que queira esse conteúdo, que esse conteúdo possa ser útil, compartilha esse conteúdo, curte para mim saber, se vocês gostaram de fato, e comente, fala para mim, olha, eu quero trabalhar com rede, Jefferson, o que que você me recomenda, para trabalhar com rede, eu quero trabalhar com programação, o que que você me recomenda, com programação, eu quero trabalhar com técnico de suporte, o que que você me recomenda, para trabalhar com técnico de suporte, que eu posso fazer mais vídeos, voltados para suas perguntas, e eu posso responder também, nos comentários, as suas perguntas, eu estou sempre lendo, os comentários, a ideia é ajudar vocês, então é isso, curte, compartilha, comenta, e até o próximo vídeo.